Então, a primeira fase dessa cirurgia hipotética que estaremos fazendo, do elemento 48 horizontal, é a anestesia. Então, nós escolhemos a técnica da anestesia epitérigo-mandibular. Para fazer essa anestesia, nós vamos precisar de uma agulha longa, uma carpule com refluxo automático e um anestésico. Por que, Bianca, agulha longa? Eu gosto muito da agulha curta, eu só uso agulha curta, o paciente fica com medo. Gente, é o seguinte, você está falando de um bloqueio posterior. Para você fazer infiltrativa, você pode usar agulha curta sem problema nenhum. Não vai causar nenhum mal para o paciente, não vai ter problema nenhum, não tem risco, porque a sua área de penetração é pequena. Agora, quando a gente fala em uma área de penetração maior, como por exemplo o bloqueio da epitérigo-mandibular, é interessante você usar agulha longa. Por que? Bom, quem está vendo aqui no YouTube, aqui a gente está mostrando agulha longa e agulha curta. E a gente vê que o tamanho da agulha, da agulha curta, é mais ou menos 20 milímetros na agulha curta. Já na agulha longa, ela é de 30 milímetros, isso o tamanho mesmo dela. Quando a gente vai fazer o bloqueio da epitérigo-mandibular, a gente quer fazer o quê? O bloqueio da NAI, do nervo alveolar inferior. Beleza? Claro que também a gente quer bloquear o lingual, quer bloquear o bucal, mas inicialmente, assim, o principal é o nervo alveolar inferior. O nervo alveolar inferior, como vocês podem ver na figura aqui que eu estou mostrando no YouTube, ele passa mais ou menos a 33 milímetros se você pegar o bordo anterior da mandíbula, tá? Você põe o dedão lá no bordo anterior da mandíbula. Se você botar o dedão no bordo anterior da mandíbula, para trás, na região onde o nervo está, você vai contar mais ou menos 33 milímetros. Matemática simples, se a sua agulha tem 20 milímetros e a região onde está o nervo tem 33, qual você acha que vai chegar mais próximo da região e que vai ter uma infusão do anestésico melhor? A agulha curta ou a agulha longa? Qual você vai ter que chuchar lá dentro do pochecho do paciente, quase até o talo? Correndo o risco de fraturar, tendo problemas, né, de fratura, do paciente mexer e de repente quebrar a agulha lá dentro e depois você se virar para tirar aquilo abrindido daquela agulha dentro do tecido. Qual? Responda para mim. É claro que a agulha é curta, gente. A agulha é curta, ela é boa para infiltrativos. Para bloqueio, não é boa. Aqui a gente vê também que se você for da região do borno anterior penetrando, né, em direção aonde está a inervação, você tem aí cerca de 18 milímetros. Ou seja, você vai ter que entrar um pouco mais com a agulha até a base dela para que você consiga chegar próxima da região de difusão ali do anestésico. Então, por esse motivo, eu aconselho a usar a agulha longa. Ela é mais segura, ela vai chegar mais tranquilamente na região, você vai ter ali uma parte da cânula dela para fora. Se acontecer alguma fratura, fica fácil de você remover. É muito melhor. Ah, mas devemos utilizar agulhas longas, evita o risco de fraturas, facilita o refluxo, sabia? Maior o calibre, ajuda, facilita o refluxo. Evita erro da técnica devido ao tamanho do rambo madibular. Tem isso também, tá, gente? Existem pacientes que sofrem variação do tamanho do ramo. Então, você tem a altura, né, e a largura ali da região onde fica o ramo. Dependendo dessas variações anatômicas, você tem dificuldade de fazer a função. E com agulha curta, você tem mais dificuldade do que com agulha longa. É mais fácil você atingir a região, a meta, né, que é bloquear o nervo violar inferior com agulha longa. Ah, Bianca, mas os pacientes têm medo e falam que dói mais psicológico, tá? Se você vê, já foi feito vários estudos em que vedaram os pacientes e fizeram bloqueios com agulhas longas e agulhas curtas. E todos deram a mesma coisa. O paciente sentiu a função do mesmo jeito, sentiu o bloqueio do mesmo jeito, tudo do mesmo jeito, tá? Não evite que o paciente olhe a agulha. Pronto. Tá? É bem simples. Você só faça que nem os mágicos fazem. Já viu como é que o mágico faz? O mágico fala assim, olha nessa minha mão. E aí você já vai anestesia. Por quê? Porque o paciente vai estar olhando pra sua outra mão, né? Então, olha só o que eu vou fazer. Aí ele vai olhar pra sua mão e você... Pronto. Acabou o problema. Acabou o problema. Mas use, gente. Use a agulha longa pra fazer esse tipo de bloqueio, que é muito mais seguro. A gente tá vendo aqui, ó, no desenhinho da agulha, você consegue ver, né, que se vai sobrar pouquíssima coisa pra poder você... Pra você chegar na região que é de bloqueio, do nervo veolar inferior. Tá? Então, use a agulha longa. Pra você chegar na região.